Fala galera, eu sou a Aline aqui do Clube do Técnico e estou aqui para mostrar para vocês as novidades que a gente subiu no nosso site hoje. Temos os cursos de projetos e cálculos elétricos, curso de eletrônica industrial, curso de inversores de frequência WEG CFW08, curso de CLP WEG CLICK2, curso de especialista em elétrica e automação, curso de eletricista de manutenção industrial. Quer saber mais? Acesse clubedotecnico.com Clube do Técnico EAD, conhecimento mais perto de você.